É o caminhão do Zé, vou levar o que eu quiser, é o caminhão do Zé, cada um leva o que quer. Se é na subida, empurra, empurra, se é na descida, a coisa muda. Outra subida, empurra, empurra, pois na descida todo santo ajuda. É o caminhão do Zé, vou levar o que eu quiser, é o caminhão do Zé, cada um leva o que quer. Eu vou levar uma peteca e um pirulito, levo também um pandeiro e um periquito. Para comer, levo pamonha e pipoca, por segurança vou levar o meu pinito. Já fiz minha trouxa, já vou embarcar, me diga o que você vai levar. É o caminhão do Zé, vou levar o que eu quiser, é o caminhão do Zé, cada um leva o que quer. Se é na subida, empurra, empurra, se é na descida, a coisa muda. Outra subida, empurra, empurra, pois na descida todo santo ajuda. É o caminhão do Zé, vou levar o que eu quiser, é o caminhão do Zé, cada um leva o que quer. Eu vou levar meu cachorro e uma coleira, levo também um chapéu e uma cadeira. Para beber café com canela, e vou levar meu coração pra dar pra ela. Já fiz minha trouxa, já vou embarcar, me diga o que você vai levar. É o caminhão do Zé, vou levar o que eu quiser, é o caminhão do Zé, cada um leva o que quer. É o caminhão do Zé, cada um leva o que quer.